Oi gente, nós vamos falar sobre a Unibis Cultural. Ela é uma instituição que foi inspirada no pergaminho lutório, um livro sagrado judaico. O terreno tem mais de 2.000 metros quadrados e uma área construída de 4.531 metros quadrados. O edifício é separado por duas torres cilíndricas de 9 metros de diâmetro e tem uma fachada de 30 metros entre elas. A localização em guimido terreno influenciou o partido arquitetônico, que colocou o prédio de 4 andares em uma disposição diagonal. Pergolados com estrutura de concreto armado, composto por vidas em balanço com aberturas circulares, produzem um efeito chaminé. O ar sobe e atenua a carga térmica em cerca de 30%. Neles foi ancorada uma estrutura tubular metálica, que recebe os brises. Esses brises fixos de vidro, além de permitir o sombreamento, colaboram com a ventilação, já que a implantação da Unibis fica em uma área aberta, sujeita a cargas de vento e a elevada incidência do sol. Todos os ambientes possuem muito concreto aparente. Essa janela circular ajuda na iluminação natural. A Unibis é um projeto de 1997, projetado pelo arquiteto Roberto Loeb, com a conclusão da obra no ano de 2002. Todos os espaços são adaptados para pessoas portadoras de deficiência, dificuldade de locomoção, gestante e idosos. Vejam agora um pequeno tour. Música 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 A Unibis Cultural funciona de terça a domingo, das 10h às 19h, e fica localizado na Oscar Freire, em São Paulo, ao lado da estação de Sumaresta. Música Obrigada por assistirem ao nosso vídeo. Música